Música Aí está valendo, bola rolando no CSU Olha a chegada do CSU, opa, está marcando o pênalti, o árbitro Aponta a marca da Cal, o Alisson, em Paulo Ricardo Aí camisa 5, Romário, que ajeita para a cobrança, para a bola, Romário Gol do CSU, Romário cobrando o pênalti Goleirão num canto, bola no outro Com perfeição, Romário Canto alto, esquerdo Abrindo o placar no centro social urbano 1 a 0 CSU Alain Aí o toque para Guilherme, linha de fundo A batida, que golaço Gol Guilherme, camisa 7 Uma pancada sem ângulo A bola foi buscar o ângulo superior direito do goleirão De novo, ó Uma pancada de perna direita Foi lá na forquilha 2 a 0 CSU Guilherme, opa, pênalti A chegada de Alessandro Cometendo o pênalti de novo, ó Para tirar a dúvida E o café, aponta a marca da Cal E o João Henrique é que vai para a cobrança Gol João Henrique E o goleirão foi para o canto certo, hein Perna esquerda Bateu bem ali o goleirão Bateu bem ali o O João Henrique Se bem que o goleirão quase defendeu, hein 3 a 0 CSU Aí escanteio para o CSU Aí a bola veio alta Olha o Guilherme Aí do Guilherme cruzamento No bate e rebate Chegou ali Na sombra Ivan Gol Do CSU Aí o gigante zagueirão Ivan Vai lá para a área E no bate e rebate Depois da jogada do Lucas Fazendo 4 a 0 Para o CSU De novo, ó Quase embaixo da linha A chegada do Vitor Para empurrar para o fundo da rede Aí chegando aí o Amigo do Romarinho Pênalti Foi o Ivan Que acabou derrubando ali O atacante Os amigos do Romarinho Marca da Cal Ali Marcos Camisa 10 Para cobrança Gol Marcos Cobrando pênalti E o goleirão ali E o goleirão ali Também quase pegou, hein E aí final de jogo No CSU 4 CSU 1 Amigos do Romarinho Taça Féu Taça Féu Transcrição e Legendas Pedro Negri